BRAVEL CROSSTAG BATTLE Por favor selecione seu personagem Com aquele que eu gosto Gosto desse aqui Esse aqui eu acho legal Bora com o da cadeira Que eu nunca vi o da cadeira Nunca joguei com o da cadeira Beleza Beleza Não pode bater em menina não Não bata em menina Não seja covarde Que isso Que isso Vamos chamar outro Esse aqui tem magia Você já rodou Que isso Mentira Caraca o livro Tem Hadouk Caraca o livro Caraca o livro Caraca o livro Caraca o livro Isso é nós Caraca o livro Joia O livro Caraca o livro Caraca o livro ! Seja preparado, seja preparado! As músicas parecem de anime... Anime... Anime ou anime? Fica a dúvida ai, respondam nos comentários! Ok, só assista senpai! O Tatsumi está a lutar como um homem! O Tatsumi está a lutar como um homem! Eu não posso escapar de cruzamento! Lute! Diga que você é um bom jogador! Que lindo! Você é um pequeno punk! Pegue-se! 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 Eu entendia! Eu tô matado, eu quase morri! Defendeu, cara? Que isso? Ah, chegou com a vida cheia ainda! Tô apurrado! Ah, me matou! Miserável! Viu? Não bata em menina, porque menina bate mais que você e você vai apanhar de menina e vai ficar feio. Vem! Por favor, escolta seu personagem! Vamos com esse... Por favor! 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 Vamos começar essa festa! Ah, você me confunde! Não, você está brincando de mim? Ah! o mesmo personagem do tá me trolando já é mas eu que é algo melhor em que é isso rapaz igual pete nem sei como é que fiz bonito esse raduque tomou garoto eita envenenado eu trocar é isso que a tomou lá lá o golpe que vem os dois ó bonitão agora foi não é o especial cara não sei fazer os especiais de escolhe qual vai ser o primeiro qual vai ser o segundo aqui no do a e b aqui o controle eu tô jogando o controle é claro tá botando o mesmo personagem que eu essa máquina é a pilona em tomou chamou amiguinha mas tomou morreu só tem amiguinho agora não 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 que isso troca 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 aqui tapei o negócio caraca que golpe lindo e gostei desse espadachinho aqui vamos lá vamos lá vamos até morrer até morrer stand in my way and i'll put you down e aí e muito personagem isso cara ainda vem com escolhas diferentes para confundir a mente e aí caraca esse bicho aqui é pelão cara caraca olha lá ele joga magia e aí e aí Não, 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 não! Ah, eu canto isso. Não, não, não. Morreu! Muito bom, gostei! Hide, hide! Get ready, get ready! E agora ficou, ficou ruim, ficou ruim pro meu lado, hein, espada contra espada. Ficou ruim nada. Tomou tudo? O que é isso? O cara tem um gancho, mano. Vou botar o outro só pra matar ele. Ah, diabo! Que isso? Cruz credo? Ah, é? Ah, se pega. Que que eu faço? Pegou? Ah, tá? Você vai fazer algo. Não, não. Não, não. Agora, isso significa ser de segunda-rate. Não, não. Escute! Agora que tá ficando bom, tá ficando bom. Hum, vem as menininhas me meter a porrada agora. É hora de terminar com isso. 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 Cortar. Ah, não. Ei. Não, não. O que é isso? Tinha que pousando por aqui. Ah, eu não continuei o AWP Entrou Bom que pode mendar aquilo ali num combo, caramba, um botão só Eu estou ainda em, e bingo Tomou, tomou um pacadão Isso é o que significa ser de segunda-rate Há, Yosuke, venha Paca não, não sei que arma é essa Armada que é uma dádiva dos ninjas Templo abandonado Puxou aliás As luvas macabras Entrei Ah não, ainda bem que é só Ela bota fogo nas luvas dela Só troca Ah, acho que caiu na minha cabeça Tem uma placa de proibida ali quando ela está defendendo Você está perdendo Eu tenho você Seria? Eu estou ainda Por aqui Vai, Taito Uau Não é ainda Sua presença Oh, não, não 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 Amor Deve Então Seve Acontece Each Yosuke, venha Educando Abra Yosuke, venha Se você pensar em si uma preocupação, você vai ver se você vai ver vermelho. Não pode escapar de atravessar o futebol! Fute! Pegue o órbito em uma vez mais! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pegue o órbito! Pegue o órbito! Pegue o órbito! Ficou por cima do! Pegue o órbito! Já está mais! Vamos lá! Vamos lá! Estou no ar! Tão no ar! Viva o órbito! Dufim! Pede! Agora eu não vou até pé! Viva o órbito! Aqui já tem! Aqui já está! Apenas como eu pensava. É isso realmente o que você quer dizer? Aqui! Vamos lá! Venha! Eu não sei como manter a volta em uma luta. Eu gosto de perguntar, mas posso contar com você para me derrubar? É isso aí, pessoal. Esse foi o... Blues Blue Cross Tag Battle! Valeu! Falou! Fui!